Sequência do noticiário, olha, diante de tantos casos de crimes cibernéticos, estelionatos dando golpes aqui em Três Lagoas, os estelionatários estão fazendo a festa, estão fazendo a feira em Três Lagoas. A primeira delegacia de Polícia Civil elaborou uma cartilha com orientações e prevenções sobre esses crimes. O Albert Silva conversou com o delegado responsável e traz os detalhes. Da onda de golpes que vem acontecendo aqui em Três Lagoas, estelionatos também, estou aqui no primeiro DP, e agora a gente vai conversar aqui com o delegado Marcílio Ferreira, porque o primeiro DP está elaborando aí uma cartilha para orientar a população, né delegado? Sim, nós elaboramos uma cartilha que visa informar a população sobre os crimes de estelionato, fraude, que vem ocorrendo em Três Lagoas, né? Nós estamos constatando aí um aumento muito grande desses crimes e a população cada dia é mais vítima desse tipo de crime. Então, nós elaboramos essa cartilha especificando alguns delitos mais recorrentes e tentando mostrar para a população como esse delito ocorre de forma bem sucinta, né? E como ela pode se defender e evitar cair nesse tipo de golpe. E essa cartilha também traz alguns golpes que são mais comuns aqui e medidas também de segurança, né? Sim, é uma cartilha que foi primeiramente elaborada visando as necessidades de Três Lagoas, né? A gente vendo essa necessidade, desenvolvemos essa cartilha para que as pessoas entendam como que ocorre esse crime. Então, é uma cartilha pontual de Três Lagoas, por enquanto, e nós colocamos também algumas medidas de segurança para deixar a população, para informar a população de como agir nesses casos, né? Para evitar realmente diminuir a quantidade desses delitos aqui no município de Três Lagoas. Delegado, quais são os crimes mais comuns que vêm acontecendo aqui no nosso município? Nós separamos aqui, nessa cartilha, sete tipos de crimes que são os crimes, vamos dizer assim, mais comuns. Existe o golpe da compra de veículos ou algum outro bem, que o estelionatário, ele conversa com duas pessoas, engana as duas pessoas, uma dessa pessoa paga o bem e não recebe, porque a outra não recebeu o valor. Quem recebe o valor é o estelionatário. Esse é um crime muito comum de ocorrer com veículos, né? Então, a gente recebe essas vítimas aqui na delegacia muitas vezes e fica aquela dúvida, com quem vai ficar o veículo, né? Então, as pessoas têm que conhecer o golpe para não cair nesse golpe. E quais é a orientação para não cair nesses golpes? Nós separamos algumas orientações que a população tem que levar em conta. Em primeiro lugar, desconfiar. Sempre desconfiar quando o negócio é muito bom, né? Registrar boletim de ocorrência, denunciar na polícia, nos órgãos de controle. Ver o bem antes de fazer o PIX. Geralmente, o PIX é feito sem que a pessoa, muitas vezes, tenha acesso ao bem, tenha acesso ao vendedor. Então, o negócio tem que ser feito pessoalmente, né? Se possível, pessoalmente. E essa transferência de dinheiro já tem que ser feita quando o bem estiver na sua mão, né? Então, sempre desconfiar e só pagar quando você tiver o bem. Uma vez registrada a ocorrência, a polícia está conseguindo identificar esses estelionatários com facilidade? Sim, é possível identificar. Não é uma investigação muito simples, mas é possível investigar, sim, essas pessoas. E um ponto que a gente gosta de deixar bem claro, para evitar esse tipo de situação que ocorre muitas vezes em redes sociais. Facebook, Instagram, OLX. Se você vai comprar um objeto usado, prefira sites conhecidos. Tem o exemplo do Mercado Livre. Por exemplo, se você compra um site como o Mercado Livre, você consegue reaver seu dinheiro de volta. O site te dá essa garantia. Então, nós aconselhamos a população a preferir sites que forneçam esse tipo de garantia para o consumidor. Obrigado. Eu conversei agora com o delegado Marcílio Ferreira, que está trazendo informações sobre essa cartilha que deve chegar nos próximos dias aqui em Trasagoas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado.